Olá, sejam bem-vindos, venham para a Giga, fazendo aniversário, mês de aniversário da Giga, você vai economizar de montão. Vamos começar mostrando essa caixa retangular alta de 7 litros, ela está saindo de R$ 15,99 por apenas R$ 11,99. Agora também tem esse conjunto de mantimentos, 5 peças redondo, ele era R$ 14,99, abaixou mais ainda, foi para R$ 9,99. E ainda falando em utensílios domésticos para a sua cozinha, que tal aquela forminha de bolo para você fazer aquele bolo maravilhoso para a sua família? Dá uma olhada, ele é redondo, ele tem um fundo que é móvel, ele era R$ 21,99, sabe para quanto foi? Para R$ 14,99. Vem aqui na Giga, você vai fazer a economia, vai pagar no cartão de crédito e ainda tem vários endereços para você fazer a sua compra. Tem lá no José Foz, no centro de Presidente Prudente 429, tem também na Anitta Garibaldi, no centro de Arassatuba e duas lojas em São José do Rio Preto, lá na Volontade de São Paulo e também na Benadino de Campos. Aproveita, Giga, Fazenda Economia, mês de aniversário, aproveita.